Olá, meus queridos amigos! Amigos, muito boa noite! Muito boa noite, gente! Muito boa noite para todos vocês! Começando, com muito carinho, mais uma pílula inspiradora noturna, sempre baseada aqui no nosso amado Evangelho. Luz e paz para o seu coração. Muita luz e paz para a sua vida! Gente, na nossa pílula de hoje, e você sabe, para participar é muito fácil. Entra lá no site institutonamastê.com.br. Eu vou começar a tocar em alguns assuntos aqui que são muito importantes e precisam ser mais explorados. Nessa visão da medicina com a espiritualidade, eu espero de verdade que possa ser útil para todos vocês, em especial a todos que têm enviado perguntas nesse sentido. Nós temos muitas perguntas aqui ligadas a transtornos de personalidade ou problemas psicóticos, no caso da esquizofrenia, as questões ligadas à bipolaridade. Qual é a relação com a questão espiritual, especificamente a parte obsessiva? Gente, esse é um ponto que vem sendo estudado amplamente, durante já há bastante tempo, por inúmeros profissionais da área médica, em especial psiquiatras e psicólogos, que têm uma formação sólida também na visão espiritual e, normalmente, espírita, que é quem melhor estuda esses fenômenos e esse casamento entre o que acontece com a influenciação, que vem do lado de lá para cá e, muitas vezes, de forma bastante complicada, que é o campo da obsessão, e as predisposições, inclusive biológicas ou transtornos mesmo de personalidade, que possam surgir aqui na Terra e como lidar com tudo isso. Então, nós vamos observar que, hoje, há muitos hospitais espíritas, há muitos hospitais que cuidam dessa linha e que têm a mesma visão. Cada paciente é um paciente. Cada um de nós, meus amigos, é um ser à parte. Nós não podemos colocar ninguém em uma vala comum de conceituações, falando assim. Todo caso é assim. Exemplo, toda esquizofrenia é obsessiva 100%. Toda esquizofrenia não tem nada de obsessão. Todo transtorno bipolar, toda síndrome do pânico tem obsessão. Não, as síndromes não têm. Nós não podemos fazer isso. Cada caso é um caso. Por isso que eu já começo do final, a resposta. Sempre o tratamento mais adequado é quando você engloba as duas partes. Isso não tem dúvida nenhuma. É você procurar um médico de confiança e, preferencialmente, se a questão está ligada a essa linha psicológica, com certeza, de preferência mesmo que tenha aceitação espiritual. Porque esse médico, esse profissional ou psicólogo, enfim, embora cada um vá atuar em uma área, mas tendo essa visão mais ampla, mais madura, mais holística, com certeza vai te ajudar muito melhor. E, em paralelo a isso, você cuidar da sua parte espiritual, na sua casa, na sua vida. São dois caminhos. Então, assim, indo direto ao ponto, existe a influenciação obsessiva em casos de transtornos psicóticos? Claro que tem. Linhas gerais, quando você começa a escutar vozes, quando você começa a ter algum tipo de participação nessa linha de troca de informações, normalmente há um início de fundo obsessivo, que não necessariamente foi gerado nessa existência. Aí é uma questão muito complexa, não dá nem tempo de abordarmos isso em uma simples pílula, porque é uma questão muito profunda. E não raro, gente, se esse processo, desde criança, fosse bem trabalhado dentro de casa, com a família, com a cabeça aberta, que buscasse a orientação espiritual, que fizesse o Evangelho no Lar, ao mesmo tempo levasse a criança no centro, mas, em paralelo lógico, também fizesse um acompanhamento médico com o psiquiatra, com o psicólogo adequado. Quando isso é possível, é claro que isso ajuda muito, gente, a enfermidade a não evoluir em casos muito mais graves. Agora, o que a gente vê não é essa realidade. Nós temos ainda uma parte médica muito forte, que ignora a parte espiritual, que é uma pena, contraria inclusive o CID, que é o Código Internacional de Doenças, que é a referência médica e do planeta todo para a identificação de enfermidades. Inclusive, até a própria OMS, que define saúde como completo estado de bem-estar bio, psico, sócio e espiritual. Veja, na definição da Organização Mundial de Saúde, está também como sinônimo de bem-estar a questão espiritual. Mas boa parte das faculdades de medicina ao redor do mundo ignoram essa formação. Infelizmente, os médicos, de maneira geral, são apenas alopatas. Eu digo apenas porque é apenas mesmo, porque é uma tristeza muito grande. Quando eu vejo médicos, e tem muitos que seguem o Evangelho, inclusive são parceiros nossos, que têm essa visão ampla, é um benefício gigante para a população ser atendido por um médico que tem a visão tanto da medicina tradicional, que é fundamental, óbvio, quanto dessa parte espiritual e consegue casar os dois. Então, para não me alongar muito na resposta, existe um componente espiritual? Sim. Qual é a intensidade desse componente espiritual? Não tem como eu afirmar, meus amigos. Cada caso é um caso. Eu vou tratar só espiritualmente e vou abandonar a medicina? Nunca! Presta atenção nisso. Nunca! Por mais que se tenha fé, como diz Emmanuel, Deus cura o homem através do próprio homem. Enquanto a gente se cuida espiritualmente, faz o Evangelho no lar, se esforça para trabalhar a parte emocional e espiritual, é importante, sim, também fazer o cuidado com o seu psiquiatra, com o seu psicólogo, já que fatores psicológicos têm múltiplas causas, transtornos de todas as ordens que precisam ser trabalhados. E não é uma coisa tão simples assim, tá bom? Embora a pílula seja pequenininha, de alguma forma, eu espero ter, pelo menos, ajudado a abrirmos um campo de reflexão. E eu prometo que amanhã, na pílula da manhã, eu vou falar um pouco mais desse respeito, para a gente expandir mais esse assunto, que é maravilhoso. Tá bom, meus amigos? Um beijo grande no seu coração. E, ó, fica ligado, hein? Já, já, nós vamos começar a divulgação da nossa próxima maratona, da nossa jornada da prosperidade, da liberdade financeira. Para quem tem interesse também, além da parte espiritual, de trabalhar essa parte material. Você sabe, esse é o nosso trabalho aqui. A gente trabalha com espiritualidade e riqueza. O que nós pudermos ajudar você, queremos ajudar com carinho. Vem aí, mais uma super mega semana especial, a última semana agora de abril, tá? Fica ligado. Provavelmente, amanhã, a gente já começa a divulgar para vocês o link de inscrição com presentes para quem se inscrever. Nossa, vai ser lindo, como todas as jornadas sonham. Um beijo grande no seu coração, luz e paz. E obrigado a você que compartilha a nossa pílula e acompanha nosso trabalho com tanto carinho. Até breve, meus amigos. Até muito, muito breve.